Alô, alô! Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência. Eu sou o Marques e hoje eu vou falar um pouquinho sobre jornalismo científico. Bom, a importância desse tema nos dias de hoje é bem direta, né? Basta a gente estar acordado para a gente ser bombardeado com notícias de fonte duvidosa, para dizer o mínimo, ou muitas vezes por notícias sem fonte, dizendo que vacina causa autismo, que a terra é plana, ou negando o fato das mudanças climáticas ou até da evolução das espécies. Aliás, nos últimos anos a gente se deparou com casos ainda mais emblemáticos, como as notícias falsas que circulavam e que tinham como temática central a pandemia de covid-19. Defesa de tratamento precoce ou de não utilização de máscaras, uso de medicamento cuja eficácia era inexistente para essa doença e até questionamentos anti-científicos sobre a eficácia das já testadas vacinas que foram desenvolvidas. É diante desse cenário que se torna muito clara a importância do jornalismo científico ser bem feito. Mas o que é esse jornalismo científico? A ideia do jornalismo científico é de cumprir um papel na comunicação da produção científica. Mas até aí a gente poderia até questionar, né? Qual é então a diferença entre divulgação científica e jornalismo científico? Essa diferenciação é mesmo meio tênue. Afinal, no fim das contas, o objetivo dos dois é bem parecido. É transpor a informação especializada para pessoas não especializadas em diferentes temas. Mas se por um lado elas não diferem no objetivo, por outro elas diferem, por exemplo, no código que é utilizado nessa transposição. Ou seja, o jornalismo possui uma linguagem e recursos que são característicamente seus. Mas para além da linguagem, tem um ponto interessante que é destacado pelo jornalista científico Reinaldo José Lopes. Em uma entrevista que ele deu, não é verdade? O jornalista científico, segundo ele, é um comunicador que visa trazer à tona o que a ciência tem de interessante, o que ela tem de legal, como ela impacta na nossa vida cotidiana, mas ao mesmo tempo tem que ficar de olho no que a ciência tem de não legal. Ou seja, deixar claro quais são os conflitos de interesse presentes na produção científica. Quais são as incertezas de cada pesquisa, os questionamentos e etc. De modo genérico, a preocupação da divulgação científica passaria pelo começo dessa discussão. Ou seja, ela traria dados, traria elementos importantes, mas a princípio ela pararia nesse momento. Nesse sentido, até me lembra um pouco o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Na verdade, um capítulo específico que se chama Quando os Cientistas Conhecem o Pecado. Ele faz justamente a discussão em torno de interesses sociais, políticos, que se envolvem em meio à produção científica. Nesse capítulo, ele contextualiza o desenvolvimento da bomba nuclear e questiona se os cientistas que estão produzindo esse conhecimento têm ou não responsabilidade sobre a forma como ela vai ser utilizada. Vocês podem imaginar que isso dá uma discussão gigantesca, né? Inclusive, eu recomendo a leitura não só desse capítulo, mas desse livro, porque ele é realmente muito bom. Então, o jornalismo científico é essa ferramenta que tem como função trazer para não especialistas aquilo que especialistas de diferentes áreas produzem. E junto com isso, elencar questões éticas, sociais, políticas, religiosas, enfim, humanas, que estão envolvidas em toda essa produção. E como eu viro um jornalista científico? Existem algumas possibilidades. Muitas vezes, o jornalista científico se forma em uma área científica e depois faz uma especialização no ramo jornalístico. Ou também existe a possibilidade de começar pelo jornalismo e depois mergulhar na área científica. No Brasil, a gente tem, inclusive, alguns cursos especializados nessa formação, como é o caso dos cursos que eu vou elencar agora, caso seja o seu interesse. Existe, por exemplo, o curso de especialização em jornalismo científico da Unicamp e o mestrado também na Unicamp em divulgação científica e cultural. Na Federal do Rio de Janeiro, existe o curso de pós-graduação com ênfase em educação, difusão e gestão em biociências. Na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, a gente tem o curso de especialização e mestrado em divulgação científica, tecnologia e saúde. Na Universidade Federal da Bahia, existe o curso de especialização em jornalismo científico e tecnológico. Na Federal de Santa Catarina, por exemplo, tem o núcleo de pesquisas em linguagens do jornalismo científico. E na Univali, em Minas Gerais, tem o curso à distância em jornalismo científico. E na UFMG, existe um curso de pós-graduação em especialização em comunicação pública da ciência. Então ficam aí algumas dicas e possibilidades, caso você queira entrar nesse ramo. Ah, e claro, tem sempre as dicas mais gerais, né? É necessário investir um tempo da sua carreira em aprender inglês e invistam um tempo entendendo como funciona a produção do conhecimento científico. Isso faz toda a diferença. E quando a gente pensa sobre a situação do jornalismo científico, especificamente no Brasil? É, a situação não é das melhores. Se a gente pensar, primeiro, nas instituições universitárias ou instituições de pesquisa em geral, seja pública ou privada, existe pouco ou, às vezes, nenhuma preocupação em realizar nem divulgação científica nem jornalismo científico. Ou seja, pouca preocupação em transpor conhecimento produzido de forma acessível para não especialistas. Enquanto isso, no mundo, em vários países do mundo, na verdade, existe uma série de universidades e museus que têm seus próprios grupos de imprensa, grupos de jornalismo científico vinculados a essas instituições com o intuito de realizar esse trabalho de transposição. E aí o objetivo é fazer isso de uma forma mais eficiente mesmo. Só que ainda no Brasil esse movimento de ir e voltar, de comunicar a instituição com os não especialistas ainda é bem raro. A gente ainda tem por aqui uma área pouquíssimo prioritária por grandes jornais. Tem pouco financiamento para esse trabalho e aí acaba havendo poucos leitores também. Para refletir sobre isso, basta a gente pensar qual foi a última vez que a gente viu alguma notícia sobre ciência. Claro, tirando as voltadas para a saúde e tecnologia, que a gente sabe que ciência definitivamente não é só isso. Junto com isso, surge uma série de conteúdos oportunistas, de clickbaits, conspirações e poucos científicos que a gente vê e acabam se tornando muito atrativos para o público em geral. Primeiro por estar facilmente acessível na internet, e segundo por serem lançados em uma velocidade tão grande que nenhum trabalho de qualidade poderia acompanhar. Diante dessa crise e da revisão de gastos e lucros, essa acaba sendo a primeira área a ser cortada em jornais com ampla circulação, o que acaba se tornando um fator que dificulta ainda mais o acesso das pessoas a informações científicas de qualidade. Ao mesmo tempo, acaba se abrindo um espaço para o jornalismo científico via mídias em geral, como é o caso de vídeos e produções em redes sociais como esse que vocês estão assistindo agora. A questão é que essas iniciativas acabam sendo pequenas e ficam meio espalhadas por aí. Muitas vezes existe a necessidade de juntar essas iniciativas para que elas de fato se fortaleçam, como é o caso da iniciativa do Science Vlogs Brasil, que reúne uma série de trabalhos de divulgação em jornalismo científico sob um selo de qualidade, e aí acaba garantindo que essas ideias, esses projetos, ganhem mais expressividade ao longo do tempo e virem uma fonte de fato de qualidade para as pessoas. Ainda assim, com todos esses problemas, a gente conta com produções de grande qualidade, como é o caso das produções de jornalistas como o Reinaldo José Lopes, que escreve na Folha, como o Ayrton Escobar, a Giovanna Girardi, que escrevem no Estado de São Paulo, como é o caso da Luísa Caires, como é o caso dos livros escritos pelo Carlos Orsi, e como é o caso da própria revista Pesquisa FAPESP, que está atrelada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Aliás, a revista Pesquisa FAPESP faz um trabalho que é muito incrível pensando em jornalismo científico. No processo de produção de uma matéria, existe num primeiro momento o contato entre o cientista produtor do artigo científico, no qual ele vai explicar todo o trabalho, a sua produção para o jornalista, e depois o jornalista escreve a sua matéria. Nesse momento entra a caracterização própria da linguagem jornalística, ao mesmo tempo que está sendo feita uma transposição daquele tema para o público em geral, ou seja, para não especialistas. Ele retira os jargões, retira a linguagem técnica da área do pesquisador, etc. Depois de escrita a matéria, ela volta para o autor do artigo científico, para ele ver se tem algum tipo de falha, ou erro conceitual, ou técnico, que acabou passando. Nesse caso, ele pode sugerir as arrumações do texto, mas somente nesse caso. Ele não pode alterar a estrutura que a linguagem do texto possui, nem a autoria que o jornalista deixou ali. Então, acaba garantindo que o texto não perca as características de um trabalho jornalístico. Além disso, muitas vezes os jornalistas estão presentes em congressos, em encontros científicos, para ficar por dentro das publicações mais importantes, e conseguir levar essas publicações a não especialistas de áreas em geral. Então, apesar da situação não estar tão positiva no Brasil, em relação à área, de forma geral, a gente ainda tem matérias profissionais que têm uma altíssima qualidade. O jornalismo científico acaba sendo um grande aliado para a gente. Afinal, como diria o próprio Carl Sagan, que eu já citei no vídeo, a gente vive numa sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. E a força de um jornalismo científico está justamente em remar contra esse atraso. E aí garantir, assim, que a gente seja capaz de realizar escolhas pessoais e coletivas sempre melhores. Fica aí o nosso dever de sempre divulgar, nos inspirar, aprender, e estar ao lado deles nesse trabalho que é tão importante para todos nós. Era isso no vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Abraços e nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas. Valeu, pessoal! Abraços e nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas.